Como gerar os seus primeiros 500 reais com milhas em 30 dias? Pessoal, hoje eu fiz uma live onde eu falei sobre isso, tá? Como que você descobre aí as pessoas que precisam de você antes mesmo de você ter o conhecimento necessário para ajudar elas. Por que eu falo isso? Porque eu sempre abro um negócio assim, tá? Eu não sou o cara que compra água e aí digo, gente, estou vendendo água. Não, eu entro no meu ambiente e pergunto, gente, seguinte, deixa eu perguntar para vocês, qual água que vocês tomam? Quanto que vocês pagam na água? Vocês acham que poderia ter uma água mais barata? Se tivesse, vocês comprariam? 20 pessoas vão lá e falam, cara, eu comprei, então beleza. Quando eu criar minha água, eu vou te chamar. Pronto, gente. Essa é uma mudança que teve no mundo. E se você olhar a lista de bilionários, tá? Grava o que eu estou te falando. Se você olhar a lista de bilionários, você vai ver isso aí. As empresas bilionárias são empresas que criam produtos para os seus clientes. Não são empresas que têm produtos e então vão buscar os clientes. Grava isso que isso faz toda a diferença. Quando eu estou falando de milhas, eu estou falando do seguinte. Como é que você gera milhas hoje? Só tem quatro formas, né? Quatro grandes grupos, tá? O cartão de crédito, as compras, as viagens e a compra de milha. Ah, Marroni, o Uber. Bom, o Uber entra nas compras. Ah, e o acelerador do cartão? Não, entra no cartão. Não vou ficar aqui falando, não, existe 70 formas de gerar milha. Existe, existe até mais. Mas todas elas estão dentro de quatro grandes grupos, tá? E certamente na sua volta tem alguém que gostaria ou poderia utilizar uma dessas formas para gerar dinheiro, tá? E hoje nós falamos sobre isso na live. Muita gente me mandou mensagem. Cara, Marroni, nunca pensei nesse tipo. Cara, top demais. E aí eu, obviamente, né, pensei em fazer esse vídeo para ajudar vocês que estão começando a considerar isso aí, mas ainda não sabem como fazer, tá? Então, olha só. Eu vou abrir um documento aqui, um Word simples, para que a gente possa criar isso juntos. E depois eu vou mostrar para vocês na prática como que eu faria no meu Instagram, tá? Então, olha só, gente. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte, ó. Vou botar aqui, ó. Eu só posso vender o meu resultado, tá? Ó, apenas venda o seu resultado. O que eu quero dizer com isso? Gente, internet não é sobre iludir. É sobre mostrar o seu resultado. Marroni, eu só ganhei dois mil reais ano passado com milhas. Ótimo, mostra isso para as pessoas. Gente, ano passado eu ganhei dois mil reais. E eu quero ajudar três pessoas a ganhar dois mil também. Quem tiver interesse, me chama. O cara que é gerente do banco não vai te chamar, porque para ele dois mil é troco. Agora, o cara que ganha dois mil no mês, ganhar dois mil para ele é sonho. E esse cara vai te chamar. Qual é o problema hoje? É que a galera cria conteúdo, a galera cria postagem mentindo. O que é o mentir? Aprenda a ir para o Dubai de graça. Cara, quantas pessoas realmente podem ir para Dubai? Quantas pessoas aguentariam doze horas de viagem? Não aguentariam. Então, assim, não seja o cara chato. Não seja. Pensa na tua realidade. Ah, Marrone, a minha realidade é Dubai. Então, show de bola. Show de bola. Mas toma cuidado, porque a pessoa que vai para Dubai todo ano, talvez ela não precise de você. Porque ela já está num nível, né? Para gastar 30 mil numa viagem e ele volta top, ela está de boa. Tá? Pensa no público que você pode ajudar. Então, olha só. Primeira coisa, apenas vendo o seu resultado. Mostre o seu resultado e como que ele aconteceu. Por exemplo, gente, meu sonho sempre foi... E assim, o que eu estou falando aqui, você pode usar onde você quiser. Marrone, eu posso falar isso numa palestra na igreja? Claro que pode. Eu posso falar isso para a galera do Beach Dane? Claro que pode. Eu posso falar isso no grupo do meu bairro? Claro que pode. Pode falar onde você quiser. Tá? Só você contextualizar. Galera, comprei um iPhone e olha que legal. Eu nunca sonhei em ter um iPhone. Eu nem cheguei a sonhar em ter um iPhone. Eu achei que isso era impossível. Só que eu comprei um iPhone onde eu vendi o meu telefone velho por 2 mil. E na compra do iPhone eu ganhei 1.500 reais de volta. Gente, ganhar 1.500 reais de volta é simples. Quem entende de milha sabe. Tanto que muita gente acha pouco, né? Tem gente que quer ganhar 50%. Enche o saco que não está ganhando mais 50%. Ai, Marrone, vai ganhar 7 pontos por real. Falando em iPhone eu acho pouco. Fala isso para os teus amigos. Cara, eu só paguei 8 mil no iPhone e ganhei 1.500 de volta. Garanto que vai ter algum amigo que vai querer a tua ajuda. Tá? Deixa eu te mostrar aqui na prática no nosso documento, tá bom? Olha só. Mostre o resultado e como que ele aconteceu. Vamos dar um exemplo. Comprei um iPhone que sempre foi o meu sonho. E ganhei 1.500 reais de volta com as milhas que eu vendi ao comprar o iPhone, tá? O que eu vou fazer agora? São três etapas, tá? Toda venda são três etapas. E aqui é uma venda do quê? De ideia, tá? Na segunda etapa eu vou falar o seguinte. Você também gostaria de ganhar 1.500 de volta na compra de um celular? Se for uma enquete eu vou botar lá sim ou não. Se for o grupo eu simplesmente deixo aberta essa pergunta, tá? Ah, não vou botar no grupo. Ei, responda aqui. Não, né gente? Não quero que o grupo vire uma novela. Se você quiser me mande uma mensagem individual. E o terceiro ponto é o seguinte, tá? Você sabia que qualquer pessoa pode ganhar 1.500 de volta na compra do seu iPhone? Pronto. Acabei de criar o contexto. Vai trocar de telefone este ano. Eu posso te ajudar a ter este mesmo resultado ou um ainda melhor. Acabou, gente. Acabou. Marrone e se não fosse iPhone? Tudo bem, vamos começar de cartão. Galera, olha só. Acabei de receber um Pix de 2.000 reais. Tá aqui o Pix, ó. Sabe como é que eu ganho esse Pix? Com o que eu gastei no meu cartão ano passado. Sim. Vamos fazer as contas aqui pra você ver que é real? Vamos lá. Deixa eu pegar a calculadora aqui. E vamos ver se esse número é real, tá? Pra você entender. Olha só. Uma pessoa que gasta 5.000 por mês no cartão, tá? Vezes 12, 60.000 no ano. Dividido pelo dólar de hoje e vezes uma pontuação de 2. Dá 25.000 pontos. 25.000 pontos mandando pra tudo azul vira 50.000 milhas. 50.000 milhas vezes 23, 1.150. Tranquilamente, uma pessoa que gasta 5.000, ela consegue ganhar 1.000 reais no ano. Marrone, mas você falou 2.000. Tudo bem, faça a mesma realidade. 5.000 dividido, tá? 5.000 dividido pelo dólar, vezes a pontuação do cartão. É só você pegar um cartão certo. Vezes as milhas, vezes 12. Vai dar 50. Qual a diferença? Você vende isso em quantidades separadas. Por quê? Quando eu falo de tudo azul, numa quantidade até 90.000 milhas, eu posso conseguir 25. Então eu vou vender ali 40 ou 50 mesmo. 50 vezes 25. Já tô fazendo 1.250. E o restante, que vai ser a assinatura do clube, que vai ser os processos que eu vou ter ali ao longo do tempo, eu vendo separado. Pronto. Marrone, eu acho melhor divulgar mil. Divulga mil. Sem problema nenhum. Gente, eu ganhei mil reais, simplesmente, com o meu cartão ano passado. Quanto que você ganhou? Pois é, na verdade, eu não ganhei. Então. Cara, Marrone, eu não quero, velho. Eu não tô focando em renda, eu tô focando em viagem. Vamos de novo? Uma pessoa que gasta 5.000, dividido pelo dólar, vezes a pontuação desse cartão, vezes as milhas, vezes 12. 50.000 milhas. Com 50.000 milhas, você faz tranquilamente aí uma viagem. Com 50.000 milhas, você faz tranquilamente uma viagem e de volta dentro do Brasil ou não, tá? Quem quiser ir pra Argentina, consegue ir com 50.000 milhas facilmente. E aí? As pessoas na tua volta preferem 1.250 ou preferem uma viagem? Simples. Ah, Marrone, eu usei pra viajar. Então, legal. Mostre a foto da sua viagem. Mostre a foto da sua viagem e pergunte pras pessoas. Gente, vocês gostam de viajar? Bota lá embaixo. Eu adoro, tá? Beleza. Você sabia que dá pra viajar simplesmente com o que você gasta no seu cartão? Sim ou não? E a terceira pergunta. Vou mostrar ali como que eu... Mostra a tua viagem. Sabia que essa viagem foi paga a passagem simplesmente com os pontos do cartão? Na próxima tela eu posso te ajudar com o meu programa de assessor de milhas. Custa a partir de 100 reais. Quem tiver interesse, me chama. Se você fizer isso todos os dias, você acredita que alguém nunca vai te chamar? Alguém vai te chamar. Marrone, eu não sei fazer isso na prática. Eu te mostro. Fica tranquilo. Tá? Fica tranquilo. Olha só. Eu vou pegar aqui o meu Instagram. Tá? Vou pegar o meu Instagram. E assim, eu tô mostrando o Instagram. Mas poderia ser num grupo do ato. Poderia ser onde você quisesse. Tá? Deixa eu pegar uma foto minha de viagem aqui. Ó, tem uma foto aqui, tá? Na estrada. Eu pego essa foto e eu coloco uma enquete. Tá? O que vai ser a enquete? Você gosta de viajar? Deixa eu botar aqui, ó. Enquete. Ó, você também gosta de viajar? Ó. Tô botando aqui, ó. Você também gosta de viajar? Posso escrever algo embaixo, tá? Eu viajo todos os anos e vou te contar um segredo. Deixa eu fazer aqui e eu mostro pra vocês. Ó. Primeiro Stories. Você gosta de viajar? Sim ou não? Eu viajo todos os anos e vou te contar um segredo. Segundo Stories, tá? Vou tirar a foto. Vou pegar uma foto minha na viagem. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar alguma aqui. Ó, vou pegar uma minha não, mas uma do hotel. Ó. Tá? E aí eu vou colocar lá. Mesma coisa, enquete. Tá? Na enquete eu vou colocar. Você sabia? Sim ou não? Eu já vou mostrar pra vocês, tá? É possível viajar todos os anos com as milhas do seu cartão? Ó, deixa eu fazer aqui bonitinho. Olha só. É possível viajar todos os anos com as milhas do seu cartão? E aí embaixo ou em cima vai ser o quê? Você sabia? Ó. Segunda enquete. Vamos pro terceiro? Vamos lá. Vou pegar outra foto, tá? Pra vocês entenderem na prática. E depois eu explico o porquê. Três Stories, tá? Deixa eu pegar outra. Aqui eu só tenho foto de sala VIP. É uma desgraça. Ou não, né? Porque a sala VIP é top. Pera aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Pronto. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Tem de outro hotel, ó. Eu sempre tiro foto dos hotéis, tá? Vamos lá. Vou botar aqui agora, ó. Você também utiliza seus gastos do cartão, seus gastos do cartão para gerar renda ou viagens. Vou botar menorzinho e vou botar a mesma coisa, sim ou não. Diz aí. Ó. O que que eu fiz? Fiz isso aqui, ó. Você também utiliza seus gastos do cartão para gerar renda ou viagens? Pronto. Gente, quem responder aqui como não, eu poderia abordar. Oi, fulano. Tudo bem? Cara, vi que você respondeu a minha enquete. Deixa eu te comentar uma coisa. Você comentou que você não utiliza os gastos do cartão. Cara, eu utilizo todos os anos. Viajei agora para sei lá onde. Deixa eu te perguntar. Você também tem interesse em viajar utilizando os gastos do cartão? Me fala quanto que você gasta que eu te digo quanto que você pode ganhar. Acabou. A cada 10 pessoas que você mandar essa mensagem, uma ou duas vão responder. Simples assim. Ai, Marrone, eu achei que era mais. Não, não é mais. Só que, lembra que eu falei para fazer isso todos os dias? Marrone, mas eu vou ser chato se eu fizer todos os dias. Não. Você vai ser chato se você for chato. Por quê? Gente, qual é o próximo story? O próximo story é a sua divulgação. Vou pegar uma foto minha aqui. O próximo story é a sua divulgação. Eu posso te ajudar com a minha consultoria. Tá? Eu posso te ajudar com a minha consultoria. Embaixo eu posso botar o quê? Me envia um direct. Deixa eu botar aqui. Ó, me envia um direct. Pronto. Marrone, eu não quero fazer no Instagram. Posso fazer no meu grupo? Pode. Vamos fazer junto lá? Vamos apagar isso aqui? Olha só. Eu vou lá no meu grupo. Ó, meu grupo. Grupo, Duats, Família, Escola, Bairro, Beach Tênis, Academia, Facebook. Tanto faz. Ó, vou botar aqui, ó. Pessoal, peço licença, mas preciso mostrar algo pra vocês. Acabei de... Vou botar aqui, ó, receber um Pix ou, né, fazer uma viagem, tá? Pode colocar a foto do Pix ou da viagem, tá? Olha só. Acabei de fazer aqui, ó. Acabei de receber um Pix ou fazer uma viagem, tá? Eu vou lá e coloco a foto do Pix ou a foto da viagem ou o link do Pix ou da viagem, tá bom? Sigo. Vou botar aqui, ó. Parte 1. Parte 2. Eu fiz isto, eu consegui isto a partir dos meus gastos no cartão. Eu gasto em média. Vamos botar aqui a 5 mil por mês em toda a família. E usei estes pontos que aprendi a gerar para emitir essa passagem ou, né, lembra que são dois exemplos aqui, ou vender estas milhas e receber esse Pix, certo? Parte 3. Todo mundo que utiliza dinheiro pode ter acesso a milhas, mesmo quem não tem cartão. E ajudar quem quer conseguir viajar ou gerar renda, tá? Eu posso te dizer quanto que você pode ganhar ou para onde pode viajar. Envia uma mensagem direta, ó. Direta para não atrapalhar o grupo. E eu te digo, sem compromisso, quanto você pode ganhar ou quanto que... Ou para onde você pode ir. Ou para onde você pode ir. Pronto. Gente, é isso aqui. É isso aqui que eu vou mandar no grupo. Peço licença, preciso mostrar. Acabei. Parte 2. Eu consegui isso. Parte 3. Marrone, mas vão me bloquear no grupo. Sim. Tem grande chance de te bloquearem. Mas você quer o quê? Você quer gerar a tua renda? Você quer ajudar as pessoas que você acredita? Ou você quer que elas concordem com você? Gente, esse é o problema do mundo. A pessoa diz, não, eu vou postar um negócio aqui, mas aí vão me criticar. Sim, vão te criticar porque o mundo não concorda com tudo que você faz. E é assim que a vida funciona. Ou você agrada os outros ou você tem resultado. O que eu estou te mostrando aqui, gente, é a tal da copy que todo mundo fala que funciona. Exatamente isso aqui. Eu estou te entregando de graça. Peço licença, mas preciso mostrar. Parte 2. Eu consegui isso. Parará. Parte 3. Show. Marrone, posso usar esse mesmo texto no meu Instagram? Pode. Só que no teu Instagram vai ter foto. Aqui é a foto do Pix. Aqui é uma fotinho do teu cartão. E aqui você pode mostrar uma foto aí de coisas que você já fez. Sem mentira, sem exagerar. Exatamente. Marrone, mas eu só ganhei mil reais com milhas. Cara, talvez você conhece alguém que ganha 1.500 de salário. Se essa pessoa ganhasse mil reais no ano com milhas, ela compraria uma bicicleta para o filho. Ela compraria um videogame para o filho. Gente, eu fui esse cara, tá? Onde a minha família precisava ganhar 500 reais no ano para poder me dar o presente natal. E é isso que eu estou te mostrando. Se fizer sentido para você, bora, faça isso, tá? Faça esse desafio. Gente, quem fez o desafio? Marrone, vou fazer o desafio, já fiz e curti. Eu posso te ajudar com a minha formação que acontece amanhã. Amanhã a gente vai abrir as vagas, tá? Gere renda com milhas sem precisar investir. Eu vou te mostrar exatamente o método assessor de milhas, tá? Onde eu te ensino a entregar isso para as pessoas. E olha só, são 24 aulas ao vivo. Uma aula a cada 15 dias. Você ganha a plataforma de aula do Milhas do Zero. Tanto que quem é aluno do Milhas do Zero ganha 500 reais de desconto. Tanto que quem é aluno do Milhas do Zero ganha 500 reais de desconto. Então você paga 500, não, né? Mil. Você paga só a diferença, tá? O cara que pagou mil reais no Milhas do Zero, mais 500, ele vem para cá. Por que mais 500, Marrone? Porque essa turma está de 2,997 por 1.500. Então sim, você vai pagar só 500 reais. Marrone, eu não sou aluno. Tranquilo, você vai pagar os 1.500 reais, tá? Só que é só para quem estiver nessa lista. Por quê? Gente, são 10 pessoas, tá? São 10 pessoas para essa formação. Esta formação inclui 10 pessoas. Se você ainda ganha como bônus, né? O nosso módulo ali para criar a sua agência home office. E o Milhas do Zero, como eu te falei, tá? Se você já está no Milhas do Zero, você paga só a diferença, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Se você fizer o desafio. De verdade, eu peço isso. Cara, faça o desafio. Marrone, eu estou pensando em entrar, mas não quero fazer o desafio. Não sei. Faça o desafio. Mostra, pergunta, vai no grupo da família. Faça. Se você tiver uma, duas, cinco pessoas que querem, você tem dinheiro aí. E essas pessoas vão pagar o teu treinamento. É isso que você tem que entender, gente. Gente, eu invisto 100 mil por ano aí em treinamentos, porque os meus clientes pagam o meu treinamento. Não é do meu bolso. Não. Então, eu faço um treinamento sabendo, cara, esse treinamento vai me levar para o outro nível. Chegando nesse nível, os clientes que eu vou atrair vão pagar esse treinamento. Imagina que você fez esse teste. Você foi lá no Instagram. Cinco pessoas responderam. Cara, eu queria muito aprender a viajar com as milhas. Show. Se você fizer uma palestra, se você fizer um workshop, se você fizer uma consultoria com esses caras e cobrar 100 reais, você ganha 500. Marrone, mas é que na prática ninguém paga. Ninguém paga quando você faz uma única vez. E eu que faço todos os dias. Por que você acha que eu vendo tanto? Porque todos os dias eu estou entregando conteúdo exatamente igual a esse aqui. Gente, esse é um conteúdo de quê? 19, 20 minutos que eu te ensinei na prática como que você faz. Marrone, se eu aplicar isso aqui e não comprar teu treinamento, você vai ter resultado igual. A diferença é que eu encurto o teu caminho. Amanhã, quinta-feira, nós vamos abrir as vagas da formação assessora de milhas. Só vai ser aberto para quem está na lista. Vocês não vão me ver divulgando no Instagram. Marrone, gente, clica aqui. Não. Já tem as pessoas na lista. Mas eu sei que na prática tem gente que se enrola e não entra. Como são 10 vagas, eu vou mandar os primeiros que entrar. Acabou. São realmente 10 pessoas, tá? Se fizer sentido para você, já sabe. Bora para a ação e vamos juntos, tá bom? Está o link na descrição. Faz o desafio. Independente, vai lá e me conta. Marrone, fiz três pessoas. Cara, o que eu faço agora? Que eu te ajudo, tá bom? Um abraço e eu te vejo na formação assessora de milhas. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.